Menos desemprego é uma boa notícia, né? Eu suponho que sim, mas alguns jornalistas da mídia hegemônica defendem que nem sempre. Existe uma razão para eles defenderem isso, mas a gente vai explicar para vocês e vamos deixar que vocês decidam se é válida ou não. Vamos lá, com a Sofia Labanca no nosso plantão. Sofia, como é que é isso? Tem alguma explicação, bom, essa é a grande pergunta, né? Tem alguma explicação válida para isso? Então, a gente vai deixar os próprios jornalistas falarem isso. Primeiro eu só vou dizer de onde que eu tirei isso aí, né? Foi uma clipagem aí do Lázaro Rosa que está circulando bastante aí nas redes sociais. Ela vem de uma notícia, Ana, da CNN Brasil sobre a ata do COPOM, né? O COPOM é o Comitê de Política Monetária. Ela foi divulgada aí essa semana e, lembrando, né? O COPOM é um órgão do Banco Central que define aí as políticas monetárias, as taxas de juros e afeta a economia do país inteiro, né? Então, existe aí uma boa razão para as pessoas se preocuparem com o que está na ata do COPOM. E daí o pessoal da CNN Brasil está explicando lá o que estava presente, entre elas a taxa de desemprego no trimestre que terminou em janeiro de 2024. E é esse o ponto que a gente quer trazer. Vamos colocar, deixa eles falarem e daí a gente discute. E aí o terceiro ponto que, para mim, foi muito destacado ou chamou muito a atenção é como o Banco Central vê o mercado de trabalho. Ele destacou um parágrafo grande, o 11, sobre isso. Diz que o mercado de trabalho está mostrando um movimento ali que começa a acender uma luz amarela. Vou explicar por quê. Pode ser de excesso de aquecimento. Exatamente. A gente está com um emprego talvez demasiadamente forte. E eu explico por quê. Em janeiro de 2024, a taxa de desemprego estava em 7,6%. Se a gente compara com abril de 2021, que é o pico recente, o desemprego estava quase em 15%. Então, houve uma queda basicamente pela metade do desemprego. Esta é uma ótima notícia quando a gente está olhando do ponto de vista do trabalhador. Ele precisa de uma vaga, precisa de uma ocupação e de renda. Só que isso pode gerar um impacto negativo na economia. Especialmente quando a gente olha aqui. Em janeiro de 2014, foi quando o Brasil teve, na série histórica, o menor desemprego por este recorte da PNAD. Era 6,5%. A gente está em 7,6%. Está bem pertinho do menor desemprego recente da história. Quando o desemprego cai tanto assim, o Banco Central alerta, que os salários começam a subir. Começa a faltar trabalhador no mercado e as empresas começam a pagar mais. Isso pode gerar inflação. Isso já está começando a aparecer, segundo o Banco Central. Na próxima tela, a gente tem alguns números sobre a renda, Yuri. E aí, olha que interessante. A gente já... O que é o campo? Por onde a gente começa, né? Não, é bom para o trabalhador ter bastante emprego. Os salários sobem, né? Mas é ruim para a economia. Quem é a economia nesse discurso? Quem é a economia para quem é ruim? Quem é a economia? A economia é o patrão que vai ter que pagar esse salário mais alto? A economia é a Faria Lima, né? Porque, assim, eu fico pensando. Por que é importante a gente se preocupar com a economia? Porque a qualidade de vida das pessoas dependem da economia, né? Se a economia está indo muito mal, as pessoas vão ter uma qualidade de vida menor e tal. Agora, se você precisa que as pessoas estejam desempregadas, precisa que o salário esteja baixo para a economia estar bem, desculpa, mas, assim, perdeu o sentido. Aí entra lá aquela frase lá da Maria de Conceição Tavares, no Roda Viva, dizendo tecnicistas, né? Estilo, não, não vai. A explicação que ele deu ali é que vai ter aí um aumento da inflação. Mas eu trouxe aí, Ana, um outro videozinho, aí de uma perspectiva diferente, né? Com todo o respeito aí ao comentarista ali da CNN Brasil, eu trouxe ali, do Fernando Nakagawa, né, que estava falando, eu trouxe aí o Ian Neves, para dar uma perspectiva marxista de por que que eles estariam preocupados com esse desemprego muito baixo, como se 7,6% da população desempregada fosse baixa. Mas, enfim, por que que eles ficam preocupados com isso? É, o desemprego no capitalismo é estrutural. O capitalismo necessita de uma dose de desemprego para que o seu objetivo seja alcançado, que é dar lucro para os proprietários. Por quê? Qual que é a relação entre uma coisa e outra? Imaginem o seguinte, você está recebendo um salário muito, muito baixo, e aí você chega para o seu patrão e fala assim, patrão, eu queria um aumento. E aí o seu patrão fala, problema seu. Sabe por quê? Porque tem uma fila imensa de pessoas aí fora querendo trabalhar na sua posição por muito menos. Qual que é o nome disso? Exército Industrial de Reserva. Se nós atingirmos o pleno emprego no capitalismo, isso dá um poder de barganha da classe trabalhadora muito grande. Isso pressiona os salários a subirem. A dose de desemprego necessária para o capitalismo é o desemprego que torna o poder de barganha da classe trabalhadora muito fraco e que possibilita o aumento das taxas de lucro pela diminuição dos salários. Não importa o quanto o neoliberalismo diga que resolve o problema, porque o capitalismo precisa de desemprego estrutural para funcionar. Isso está claríssimo até mesmo no comentário ali na CNN. Exato. Eles mesmos falam, aumenta o salário. Aumenta o salário não. E precisa ter ali uma taxa de desemprego que é para manter ali a coisa funcionando. Pera, então a parte da população tem que estar desempregada. E isso fica mais preocupante ainda quando a gente pensa no que vem junto disso no neoliberalismo. Porque o que vem junto no neoliberalismo? Vem aí o desmantelamento do estado de bem-estar social. Vem o fim da saúde pública, pior a educação pública. Tudo isso tem que ser privatizado. Se você não é capaz de pagar problema seu, tem que ter austeridade fiscal. Não, a gente não pode ficar gastando nessas coisas. Daí soma as duas coisas. Tem que ter gente desempregada. E nós não vamos investir em serviços públicos para atender essas pessoas que não são capazes de pagar. Você basicamente está dizendo que tem que ter uma parcela significativa da sua população passando necessidade para que a economia vá bem. É isso que mata, assim, sabe? Porque se esconde atrás... A crueldade dessa afirmação e de várias formas diferentes ela se esconde atrás de uma estratégia comunicacional. Quer dizer, a economia precisa disso. O mercado precisa, sabe? Porque senão vai haver inflação. Então, você mascara toda a questão real que nós precisamos neste sistema que uma parte da população esteja tão necessitada, mas tão necessitada que ela tope qualquer coisa. Porque isso vai baixar o salário das outras pessoas para que elas estejam sempre precisando daquele emprego e sempre tenham um contingente de pessoas precisando daquele emprego. E todas essas pessoas, tanto as que estão muito necessitadas porque não têm emprego, quanto as outras que têm que se sujeitar a um salário mais baixo e péssimas condições de trabalho, todas elas estão nesta condição para que alguém ganhe dinheiro. E não são essas pessoas. A condição de vida que piora não é das pessoas que ganham dinheiro, né? É de uma crueldade tão grande dizer isso. Sim, sim, concordo plenamente, Ana. E daí aqui eu vou trazer um comentário. O Rodrigo Medeiros colocou aqui Aumenta salário, aumenta consumo. Elite burra que só enriquece se o povo consumir. Eles ganham menos no longo prazo. Burros no nível mais raso. Ana, vou pedir para você segurar um segundinho. Um segundinho. O Fia vai pegar a marreta e ela vai destruir o computador. Achei o livro que eu queria. Aí. É realmente uma questão interessante isso. Porque uma das bases aí do keynesianismo, ela vai partir disso. Não, você tem que aumentar a renda do trabalhador para que ele consuma mais. E isso seria bom para a própria burguesia. Então, tem uma base que o Rodrigo Medeiros está dizendo. E daí você vê, pera, mas então isso é uma contradição, né? Porque, ao mesmo tempo, a burguesia precisa que as pessoas consumam muito. Então, elas precisam ter um salário alto. Mas precisa ter um... Colocar um salário baixo para conseguir extrair mais desse trabalhador. Como é que você resolve isso? É aí que entra aqui esse livrozinho aqui, Ana. David Harvey, 17 Contradições e o Fim do Capitalismo. Ah, Sofia! Esse livro, ele vai trazer justamente que o capitalismo, ele é cheio de contradições, né? E isso é uma coisa que o próprio Marx já falava lá atrás que o capitalismo tinha muitas contradições. Esse livro aqui, eu gosto muito dele. Eu acho um livro ótimo para quem está iniciando nesse mundo. Justamente porque ele é muito didático em expor a quantidade absurda de contradições. Eu sei que vai ter gente que vai reclamar aí do Harvey, porque o Harvey, ele tem umas posições bastante problemáticas em outros pontos. já estou prevendo aí. Reclamações. Vai ter gente nos comentários dizendo Sofia, é David Harvey? Gente, tem coisa boa. Tem coisa boa que dá para se aproveitar aí do David Harvey, sim. E na minha opinião, esse livrinho aqui é um deles. Muito bom. Sofia, indicações de livros e conhecimento para este canal. Ainda bem, porque eu já estava assim com o sangue fervendo e eu já estava... Eu realmente achei que você ia pegar uma marreta e falar chega, chega, eu não aguento mais. Não, 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 não. Eu não aguento mais. Muito bom, Sofia. Ficamos por aqui ou você tem mais uma coisa com a qual nos brindar? Acho que a gente pode fazer um Clube do Fim. Vamos? Eu estou com um pouco de medo, mas vamos. Coragem. Eu vou apertar o botão. Eu vou apertar o botão. Vai lá. Estamos aqui no Clube do Fim, neste momento em que tudo pode acontecer. O Clube do Fim é o nosso clube de canais aqui no YouTube, onde você pode participar, ajudar o meteoro a evitar a extinção, entrar no nosso grupo do Telegram, que se chama Clube do Fim, e receber vídeos muito loucos, comentá-los e aparecer aqui nos nossos vídeos. Diga, Sofia, o que nós vamos ver hoje? Você quer falar ou você quer surpresa? Não, vamos de surpresa. Eu só vou dizer, vai aparecer uma imagem aí do Bolsonaro, mas prestem atenção no que ele vai cantar. Eu fiquei preocupada com isso que eu... Tá, tá. Bolsonaro cantando. É isso que eu vou ver? Meu Deus do céu. Vamos lá. Eu vou ler o golpe e fiz até minutar. Não pude ir, o gado foi no meu lugar. Mas terminou em cana e não voltou pra casa toda a gadaiada que deveria voltar. Quando vi aquilo fiquei assustado. Patriota chorando, mas nenhuma me culpa. Daí então eu fiquei aliviado e dei graças a Deus que os bestas foi no meu lugar. Trancou o Gabimiro, me pegar também com esse raio de minuta a minha hora também vem. Trancou o Gabimiro, me pegar também com esse raio de minuta. Xando, seu filho tá... Mãe. Agora eu jogo a cupim quém. Cabe o chão. Trai pro pai cloroquina que o pai não tá bem. Ah, mas sabia que o olha pra como eu estou? Não me imagina como eu... Pausa um pouco. Sartori, você é um gênio. Bruno Sartori, pra quem não conhece... Quem não conhece o trabalho de Bruno Sartori. Quem não conhece o canal O Trabalho do Bruno Sartori. Se você estava fora do Brasil, irmão, veja. Você pode até não saber que era dele, mas com certeza você já viu algum trabalho dele por aí na internet. Cara, incrível, incrível. Eu fico muito feliz pelo Sartori estar usando uma tecnologia que tem tanto potencial pro mal pra pelo menos fazer a gente dar risada. Esse é o clima. Esse é o clima da rave do fim do mundo. Quer ver essa, minha avó? Vou ver essa. Eu estou sofrendo Uma teta minha é um negão e a outra que só não está doendo Que a Donildo vê esse lágrito frescura Vou pedir o Olavo pra ver isso amanhã Mas a rezando pra atender o outro capeta Onde foi parar aquela sua fé cristã? Trancou o Gabi Me irão me pegar também Com esse raio de minuto A minha hora também vem Trancou o Gabi Me irão me pegar também Com esse raio de minuto Chantou o seu filho da mãe Agora eu jogo a cupiquem O timing do filho da mãe é ótimo É perfeito Mete pé Como se o meu passaporte está preso Prancou o Gabi Me irão me pegar também Com esse raio de minuto Tem mais O resto vocês vão ver no canal do Bruno Sartari Maravilhoso Maravilhoso Um 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 Requinte assim Sabe? Ele mexer a boca Gente Obviamente é deepfake Eu acho que Tá compreendido Tá compreendido Cantar Do jeito que ele fala Impossível O filho dele cantar Uma música inteira Sem gaguejo E pagar no meio Boa 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 Sofia O Dinho deve estar olhando Mas com orgulho Dessa desgraça Mas com orgulho Mas pra ficar assim mesmo Né? E já pra mandar Muito obrigada O Clube do Fim Vocês são maravilhosos Por reagir A este conteúdo Especial Eu não sei Eu não sei se eu digo Muito bom Porque eu vou ter pesadelo Com isso Eu não tenho certeza Se isso deveria existir No mundo Porque me causa Assim um pouco de Pânico Mas mesmo assim Obrigada, Bruno Ficamos por aqui Chat Eu volto em instantes Apenas para dar um tchau Porque esse é nosso Último corte Beijo, gente Tchau, tchau O Bolsonaro cantor Não é real Ele não pode me machucar O Bolsonaro cantor Não é real Ele não pode me machucar O Bolsonaro cantor Não é real